Música Meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta Novamente por aqui, é domingo, é tida e receitinho do Fênix né E eu vou continuar com aquelas receitinhas lá Eu tinha feito uma receitinha doce na semana passada Vou fazer mais uma receitinha de sobremesa né Pra daí a gente voltar para os salgados, certo? Então, bora aqui falar qual receita que eu vou fazer aqui Uma gelatina pessoal, mas é uma gelatina diferente Eu vi uma gelatina aí, que pelo que eu vi vai ficar muito gostoso Vamos ver se eu vou acertar em fazer ela, certo? Música De qualquer maneira os ingredientes estão aqui meus amigos, certo? É, bom, precisamos de uma bateria, certo? Nós temos aqui amido de milho, certo? Amido de milho, temos aqui uma quantidade de água, né Temos aqui o nosso suquinho de limão Temos aqui o óleo convencional, óleo de soja Um tipo corante, alguma coisa aqui referente para dar cor Que é de morango, certo? Temos aqui duas quantidades de açúcar que nós vamos utilizar, né Certo? E dois pacotinhos aqui de gelatina incolor, tá certo? Aquela gelatina que a gente compra, que é incolor Então, o que nós vamos fazer, certo? Nós vamos aqui dissolver a gelatina, certo? A gelatina incolor aqui, nessa aguinha aqui, já morninha, ok? Olha, então, vamos pegar aqui dois pacotinhos de gelatina, certo? Vamos misturar, derramar aqui nessa travacinha Pessoal, essa aguinha aqui, ela está morninha, certo? Ela já está, digamos, não fervida, né Ela está morninha, pessoal E nós vamos aqui dissolver bem, dissolvidinho, né Certo? Para que ela, para que ela não, para que ela cristalize de maneira De maneira sem empelotar, né Certo? Então, se tira, dá uma mexidinha bem mexida aí no cabrinho, certo? Lembrei, pessoal, deixa o meu joinha aí Não leva o meu joinha para casa, certo? É gratuito, é da plataforma YouTube É só você clicar nessa mãozinha aí, ó Que você já vai estar deixando o meu joinha na live, certo, pessoal? Na estreia, né? Joinha é uma coisa que sempre dá uma certa apoio moral Nas lives, nas estreias, né? Nos vídeos Muito importante, pessoal Apoia muito Bom, então está aqui, pessoal Ela vai se dissolver aqui agora, né? E nosso próximo passo vai ser diferente Então, pronto Estamos aqui com o açúcar, pessoal, certo? A quantidade vai ficar na descrição do vídeo Então nós vamos pôr o açúcar nessa Nessa baciazinha aqui, certo? Vamos acrescentar aqui o suco de limão nele Certo? Isto Beleza Vamos dar uma mexidinha boa ali aqui E vamos acrescentar aqui a nossa quantidade de água Pessoal, fica tranquilo aí Que as quantidades que eu estou utilizando aqui Vai estar tudo na descrição do vídeo, né? Certo? Então nós vamos mexer aqui bem Bem do tipo, né? Para dissolver bem, né? Certo? Isto Olha, já subiu o aroma do limão aqui, pessoal É, sobremesa é aquela coisa, né? Quando a gente está fazendo, pessoal Já dá vontade de você já ir Dando uma lambidinha Dando uma petiscada Uma provada, certo? Então nós vamos mexer bem aqui, certo? Isto Aí Então nós vamos deixar aqui agora, pessoal Cinco minutos Para que ele dissolva, né? Para que ele realmente derreta aqui bem, certo? Fica derretidinho, né? De acordo com a Que ele vire realmente um caldinho, né? Que não vá Ficar Sem diluir por completo Ok, meus amigos? É uma receitinha Tipo rapidinha, né? Certo? Então deixamos aí, ó E já vamos para o outro passo Pessoal, tem uma travessinha aqui, certo? Essa travessinha, certo? Nós temos aquele papelzinho Aquele plastiquinho, né? Que é um plastiquinho Eu não sei se é um plastiquinho filme Sei lá o nome disso aqui, né? Mas é um plastiquinho que você cobre os alimentos Então, como ela não dá na largura Eu vou fazer ele de atravessado aqui, ó Eu vou mais ou menos cortar aqui um tamanho Que fique bom Aí Aí, ó Vou pôr aqui na travessa, né? Certo? De maneira que ele Só cubra a travessa, pessoal Isso Você ajeita bem no fundo lá, ó Certo? Né? Deixa eu pastar um pouquinho aqui Né? Opa Tá faltando espaço na minha mesa, gente Tá faltando espaço E aqui desse lado, pessoal Do lado de cá Você deixa bem grande, ó Bem grande aqui Porque o que que acontece? Você vai ter que dar a volta em cima, entendeu? Então Nós deixamos bem grande aqui Né? Para que dá Dá o espaço É Dá O espaço certo Ok? Eu vou arrumar aqui Deixar o nosso para vocês aí Está o platiquinho aqui, pessoal, né? Não sei se dá para ver Por causa da mesa branca, né? O platiquinho é fininho, né? Então eu coloquei o plástico aqui, ó Ele faz a voltinha aqui Vai E vai Para lá grande Porque depois nós temos que cobrir, certo? Agora, pessoal Nós vamos aqui É Acrescentar aqui, ó Um pouquinho de Óleo, né? E vamos dar uma pequena Untadinha, pessoal Que é para Para que a hora que nós colocarmos aqui a Digamos, o nosso O nosso gelatina Ela não venha a grudar E facilita aí Para nós tirarmos Opa Aqui Certo Você dá uma pequena untadinha aí Capricha bem De espalhar, ó O óleozinho Para não depois facilitar aí A A soltura dela Certo? Deixa bem Bem no cantinho aqui Beleza? Bom Enquanto isso Nossa gelatina já está Já está praticamente É Digamos O açúcar já derreteu E a gelatina também Agora nós vamos para o passo da Bater os produtos Ok? Agora meus amiguinhos Isso aqui é a nossa gelatina Ela já diluiu Todo, né? Certo? Então nós vamos colocar ela Aqui, ó Na A nossa tigela Aqui Da tigela da Da batedeira Correto? Né? E nós vamos começar A bater ela aqui Somente ela, né? Opa Deixa eu acertar aqui Vamos baixar, ó Opa Então Bora lá Bater a gelatina 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 Pessoal, deu uma batidinha, agora nós vamos colocar aqui, vamos dar uma pequena mexidinha aqui no nosso limão com açúcar e aquele pouquinho de água e vamos derramar um pouquinho aqui ó, isso, a metade, vamos baixar novamente e continuamos batendo e vamos adicionando o restante aos poucos. E aí 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 Bom, amigos, olha, bateu, certo? Isto, né? Agora, pessoal, que ele já bateu, eu vou colocar aqui um, alguma coisinha referente de morango, certo? Isto, pra ele dar uma certa colorizada desse lado Isto, aí E vamos bater mais um pouquinho, certo? Tchau, 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 tchau. Pronto Bom, eu coloquei aqui, pessoal, sabor de morango, mas você pode colocar o sabor que você desejar aqui, certo? Então eu vou deixar aqui agora desse lado, né? Ok Então, 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 amigos, agora nós vamos colocar aqui na nossa travessa, certo? Olha que riqueza Gente, eu já estou com vontade de comer aqui Antes de ficar pronto, né? Certo? Vamos derramar essa gelatina aqui Ai, meu Deus, que coisa gostosa, gente Isso, olha que riqueza Nossa, ui Isso Aqui Agora, pessoal, vamos dar uma arrumadinha aqui, ó Dá uma arrumadinha aqui, certo? Fica bem, bem bonitinho, né? Certo? No caso aqui, pessoal, eu fiz uma forma, a minha travessa, ela está um pouquinho grande, né? Que o certo é não ficar nesse... é ficar por cima, né? Opa Aí Aí Tá? Agora, meus amiguinhos, nós vamos pegar o plástico, aquele platiquinho, né? E vamos cobrir aqui, ó Cobrir, certo? Vamos cobrir o platiquinho, né? Certo? Aí, ó Vamos cobrir aqui Bem cobertinho, né? Isso Certo? Dá uma acertadinha aqui, ó Que você tem o plástico por cima, então você dá uma acertadinha, né? Certo? Agora, mexer com a sobremesa é gostoso, hein, gente? Bom, agora, pessoal, ele vai para a geladeira durante algumas horas para nós fazer o outro processo, certo? Mas aí eu vou colocar, vou colocar na descrição do vídeo tudo certinho para você não se perder lá, né? Na montagem Aqui você sempre acerta bem certinho as bordinhas para que o pasto fique totalmente colado em cima, certo? Deu uma juntadinha aqui no plástico aqui, ó E ele vai para a geladeira e ficar algumas horas lá, ok? Olha aí, meus amiguinhos Bom, isso aqui é amido de milho, certo? Nós vamos pôr aqui o açúcar Amido de milho Listo Pronto Vamos dar uma... Deixa eu pegar uma outra colher, que essa aqui está muito pequenininha Vamos misturar aqui o açúcar com o amido de milho, certo? Opa! Eita, fênix! Dá uma misturadinha Deixa eu dar uma provadinha aqui Muito bom Bom, então damos uma misturadinha legal aqui Pronto, beleza? Está aqui, amiga Bom, ó Ele já está, né? Deixamos algumas horas na geladeira, né? Certo? Agora nós pegamos o plastiquinho aqui, ó E puxamos o plastiquinho aqui, ó Olha Hummm Certo? Né? Para isso que serve o plastiquinho lá, ó Certo? Vamos liberar aqui, ó Isto Aqui Pronto Pronto Aê Bom Agora nós vamos fazer aqui, pessoal Opa Vamos pôr um pouquinho Aqui dessa Desse Desse Dessa farinha aqui, ó Certo? Esse amidozinho de milho Mais ou menos do tamanho aqui Que está a nossa forma lá, né? Certo? Só para ele não grudar Senão ele gruda, né? Certo? E agora, pessoal Né? Então vamos Aqui, ó Certo? Isto Aê Vamos tirar aqui, ó Agora nós tiramos o plastiquinho, né? Olha Tiramos o plastiquinho Tá? Isto E agora nós Demos uma Uma farinhadinha por cima Aqui, ó Tá? Botamos um pouquinho de farinha por cima Tá? Certo? Mais um pouquinho desse lado Aqui Faz uma baguncinha aí Mas não tem problema Certo? Bom Após nós fazermos isso, pessoal Certo? Nós vamos aqui Cortar, né? Jogamos uma farinha aqui Onde não tem, né? Nós vamos cortar aqui, pessoal Ó Cortar Cortamos em tira Certo? Então vamos cortar as tirinhas aqui, ó Vamos pegar a tirinha aqui, pessoal E vamos cortar ela em quadradinho Olha Certo Certo? Certo Certo Deixa eu deixar uma tira aqui Já cortar a outra Ele fica bem durinho, pessoal Fica bem durinho Botamos uma do lado da outra Dá pra nós acelerar o processo aqui, ó Isso E agora E agora nós cortamos aqui Olha Você pode cortar do tamanho que você achar legal, né? Eu acho legal desse tamanho aqui, né? Certo? Jogamos aqui na farinha, né? Demos uma batidinha aqui na mesa Pra sair o excesso Certo? E Está lá nossos Nossos pituchinhos Opa E Tem que pôr ele de volta aqui Porque ele gruda naquela parte que não Aquela parte que nós cortemos, né? Aí Aqui Aqui é só ir cortando aí Do tamanho que você achar Adequado Eu corto Então Então está aqui o docinho pronto, prático É rapidinho, né? Eu com meu palitinho Vou pegar um cubinho aqui, ó Pessoal Dá uma chegadinha aqui a posição Ó Vou tirar aqui do palitinho Pra vocês verem aqui, ó Ele fica Tá vendo? Ó Ele fica durinho Parece aquele Tipo aqueles Como é que chama? Mocotózinho No caso aqui é mocotó É Isso é uma gelatina em cubinho, né? E ela é bem Aí vou dar espetar o beijinho Muito bom, gente Olha aí, ó Você pode pôr É derreto na boca Sabe? Não é porvilho Como é que eu posso dizer? Acho que é porvilho, né? Ele chega a derreter na boca De tão suavezinho que é Como a gente colocou limão Ele tem o azedinho do limão O docinho do açúcar Com amido de milho, entendeu? E o sabor da gelatina, né? É o seguinte Eu fiz de morango Eu gosto de morango Mas você pode fazer Duas ou três travessas Uma de cada sabor Como também pode fazer Três travessas De sabor diferente E daí cortar em cubinho E daí pôr tudo misturado Aí vai ficar tudo coloridinho Quem quer pegar a vermelhinha Quem quer pegar a verdinha Que é de morango, né? E olha Eu achei engraçado isso aqui Que ele é tipo um... Sabe? Ele é tipo... Né? Ele não se desbancha, ó Mas quando você põe na boca Que ele umedece Ele parece um porvilho Hum... Ele derrete inteiro, gente Ele é durinho assim, ó Quando você... Tipo aperta na mão Aí é durinho, ó Mas à medida que você... Ó... À medida que você molha ele Hum... E é suave, suave, suave Não é enjoativo Não é muito doce, né? A quantidade de ingredientes Eu vou colocar ali na descrição do vídeo Certo? E é isso aí, meu amiguinho É mais uma receitinha prática Essa aqui realmente Eu posso dizer pra vocês Que é muito barato Esse docinho aqui Porque... Nossa... Gelatina... Água... Açúcar... Né? Só que o processo de fazer ela Ela acaba ficando em cubinho Assim, né? Depois você pode pôr os palitinhos Põe na mesa aí, né? Certo? Vários sabores, né? É... Fica coloridinho, né? E claro Se você quiser fazer aquele tipo Maria Mólia Com pridona Assim, né? Com guardanapo Também, né? Eu achei legal o cubinho Porque se espeta o cubinho Come Né? Pega quantos quiser Então pra... Pra festa Aniversário, né? Ou até aí Como sobremesa mesmo É muito gostoso, tá? Gelatina Diferente Tá bom, meus amiguinhos? É? Obrigado aí pra quem tá na estreia Deixa o meu joinha aí Seja amigo dos meus quatro canais E... Bora que bora Até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos comer Gelatina diferente Hum... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto